Cada vez mais as mulheres pretas conquistam seus lugares na sociedade e muitas delas se destacam como uma mostra de exposição fotográfica que acontece durante esta semana. A mostra faz parte do trabalho realizado pelos universitários do campus da Universidade Federal de Alfenas, em Vardim. A exposição Orgulho e Ancestralidade, Exaltação da Mulher Negra está acontecendo no foyer do Teatro Capitólio. Ela surgiu de estudos da Unifal e teve a parceria do COMPI, Conselho Municipal de Promoção da Igualdade Racial. Esse projeto, a exposição Mulheres Negras, Orgulho e Ancestralidade, ele foi desenvolvido pela Unifal o ano passado para homenagear, para poder falar sobre o mês da consciência negra. E logo depois esse projeto foi cedido para o COMPI e se transformou numa exposição permanente e itinerante. Então ela vai passar pelos órgãos públicos da cidade de Varginha, quanto pelas escolas públicas, pelas escolas particulares, pelas empresas também que tiverem interesse em receber essa exposição, para que a gente possa, então, tratar da questão das mulheres negras, que dentro dos estudos sobre as populações minorizadas, elas são as menos lembradas, as menos tratadas, e todo o conhecimento que elas produziram ao longo da história também é desconsiderado de uma maneira geral, tanto academicamente, quanto também pela sociedade. A mostra traz 29 cartazes com fotos de mulheres negras que são destaques na sociedade em suas áreas de atuação. Foram levantados mais de 200 nomes de mulheres negras que historicamente contribuíram muito para o desenvolvimento não só do Brasil, mas também do mundo de uma maneira geral, produzindo nas mais diversas áreas. Então foi um trabalho árduo, infelizmente a gente não tem como trazer todas elas para a exposição, que a exposição ficaria muito grande. Então nós fizemos apenas uma seleção dessas mulheres, mas nada impede também que no futuro a gente possa trazer outras mulheres aqui. Aqui nós temos, historicamente, nós temos aqui a Luísa Maim, que foi a mãe do Luís Gama, o patrônomo da libertação dos escravos no Brasil. Nós temos Viola Davis, que é uma atriz americana. Nós temos a Rosa Parks, que é uma menina, que foi uma menina de 12 anos, que ela se recusou a sentar num banco nos Estados Unidos, para que um homem branco pudesse sentar e deu início à luta pelo apartheid nos Estados Unidos. Nós temos aqui a Conceição Evaristo, que foi eleita no Brasil o ano passado, a intelectual do ano, é uma das escritoras mais reconhecidas no mundo. Enfim, nós temos uma série de mulheres negras que contribuíram para a história do Brasil e do mundo nessa exposição. A exposição vai até sábado e é aberta ao público. Ela funciona de 9 horas da manhã até às 18 horas, todos os dias, até sábado. A exposição teve início na segunda-feira. Até amanhã pode ser vista de 8 da manhã às 6 da tarde. E no sábado, último dia, de 8 da manhã à 1 da tarde. O foiei Aurélia Rubião é anexo ao Teatro Municipal Capitólio, localizado à Rua Presidente Antônio Carlos, 522, no centro da cidade.